Grande parte da Praça de Coelho estava vazia. Alguns vendedores ambulantes esperavam os clientes. Este homem se arriscava fazendo exercícios físicos nos aparelhos, muito usados por várias pessoas. Se for assim, em todo lugar que a gente vai, vai pegar o vírus. Na verdade, ele é mais um vendedor de balas e já sentiu a redução nas vendas. Nem bala não está vendendo mais, ninguém quer comprar bala. A gente nem compra material mais, porque ninguém quer comprar mais, ninguém pega da mão da gente mais. As chipas, muito consumidas pela manhã, quase não têm saído ultimamente também. Não vendi nada hoje, moço, olha lá, tudo ali. Terminais de embarque praticamente vazios. Esta jovem ia para a região norte da capital. Eu permaneço longe das pessoas, né, para não pegar. Ônibus com direção ao shopping Campo Grande, que geralmente são lotados, estavam quase sem passageiros. Este casal de idosos, que fazem parte do grupo de risco, veio da região sul da cidade. Por que a senhora resolveu sair de casa? Mais porque eu tenho um negócio a resolver que só eu que resolvo, né? É preciso. É preciso. E como é que fica a preocupação da senhora, tendo que sair nesse momento? Ah, eu confio muito em Deus, né? E Deus está vendo que eu não estou saindo assim para bater perna. Então é a necessidade. Daqui ainda vou, não sei, pegar remédio. Muitos usando máscaras. Movimento também já é menor nos mototaxis da capital. Uns 40% já foi a queda. Nos dois últimos dias para cá. É porque está fechando muita coisa, né? Não está escolas, então o movimento está geral, está diminuindo, né? Por ali, só quem não está preocupado mesmo é esse Tucano. Bem tranquilo numa árvore. Nossa caminhada continuou pela 14 de julho. Em alguns momentos, calçadas vazias. Em outros, várias pessoas caminhando ou dentro das lojas. E mais gente usando máscaras, como esta família inteira. Todos os unidos. Tem que se cuidar, né? Tem que cuidar. Isso. A cada nova atualização das autoridades de saúde, os números vão subindo. Aqui em Campo Grande, ontem à tarde, foi confirmado o sétimo caso de coronavírus. Trata-se de uma mulher de 47 anos. Ela foi internada na última segunda-feira com sintomas da doença. Principalmente com falta de ar. A gente estava em Ponta Porã e eles pediam para a gente se retirar de lá, que ia fechar a cidade. Ponta Porã, fechar a cidade. Ainda vem para cá, mas está do mesmo jeito.